É o MC Clebinho que tá na voz, vamo assim, vamo assim Na busca da melhora, eu vou indo sempre atrás das notas Se constar é só glória, se marcar aparece até uma sogra Objetivo vitória, passado ficou na minha memória Meu plano pra agora, gominha a responsa pra minha senhora E pros aliado, melhora de igual pra quem teve do lado Só fechou os mais brabo, incentivando que eu tava errado Só fechou os mais brabo, incentivando que eu tava errado Desanimei, até pensei em parar Mas tô de volta, e agora eu vim pra ficar Pode pavar, desanimei, até pensei em parar Mas tô de volta, e agora eu vim pra ficar Pode pavar, anota a placa, trato da BME tá logo quitado Tô de foguete, lembro bem me chamaram de fraco Perguntaram o macete, o segredo eu falo ou não falo Se Deus tá na frente, é com a gente então tamo blindado Vai vai, anota a placa, trato da BME tá logo quitado Tô de foguete, lembro bem me chamaram de fraco Perguntaram o macete, o segredo eu falo ou não falo Se Deus tá na frente, é com a gente então tamo blindado Se Deus tá na frente, é com a gente então tamo blindado Rajada de fé Vai 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri